E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar um jogo onde a véia, não é a véia granny né, é outra véia granny, só que essa véia aqui, ela não é uma véia zumbi né, ela é uma véia mais humana, mais normal, e ela é nossa vizinha, maravilhosa né, todo mundo quer ter uma véia granny aí né, de vizinha, é tudo que eu queria né gente, então vamos lá. E nesse jogo a gente tem que meio que pegar umas coisas dela, sim, a gente vai ser meio que criminoso, vai, mas é só um jogo gente, é só um jogo, vocês sabem aquele roubar errado né, vocês sabem disso, eu sei que vocês sabem, vamos lá. Como que joga essa bagaça aqui, eu não sei, é New Game né, ok, foi, meu Deus, eu tô com medo tá, que tem uma véia e tem um véio aqui, mas assim, eu meio que sou criminoso né, eu vou roubar o povo. Ah, não, não tenho TV, não tenho entretenimento, é, o que eu estou fazendo na minha cama, preciso explorar o bairro. Beleza galera, amanheceu, olha, o que que é isso, a gente tem que ficar aqui? Tá, ó, abre a porta para explorar, abre a portinha, olha gente, que bairro bonito, ah, explore o lado de fora, olha, uau, duas grandes mansões, é, big, big e velhas, eles devem ter tudo que eu, que eu sonhei ter. É, vamos lá, meu Deus, eu sou um cretilo, eu vou roubar os véios, gente, lascou, agora é que é azar, eu vou me matar né, porque eu vou invadir a casa deles. Tá, é, pressione o botão para abrir o inventário. Qual botão, esse aqui? Tá, ah, tá, aqui, aqui é onde eu pego as coisas, tá, entendi. Ah, let find granny house, ok, então vamos lá. Opa, meu Deus, do nada o negócio buguar aqui, tem um tronco aqui, eu vou pegar esse tronco. Peguei um tronco. Beleza, vamos lá, ó, achar a casa da véia, eu vou entrar aqui na casa da véia, gente, que eu sou louco, ó. Meu Deus, a véia vai me caçar, gente. Cadê? Eu já abri o inventário. Meu Deus, peraí, gente. Eu cheguei, é que eu não tô conseguindo. Eu acho que o jogo bugou, sabia? Deve ter bugado que eu tô clicando no inventário e não tá indo? Oxi. Bem, galera, vamos lá então, né, vamos continuar, olha. Two big mansions, grandes mansões, eles devem ter muita coisa e eu vou ser um ladrão safado, né, gente? Ai, que saco, meu Deus. Vamos lá, galera, vamos vir pra cá, eu vou... Ah, eu tenho que ver o inventário, né? Ok, gente, vi o inventário, eu acho que deu, né? Tá, eu já vi, o problema é que ele não vai... Ó, pronto, foi. Ok, agora vamos pra cá, ó. Abra o inventário, a gente tem que clicar aqui, ó. Tá, agora a gente tem que ir atrás de um negócio. Meu Deus, cadê a mulher? Não sei cadê ela, deve estar por aí. Ó, vou pegar essa aqui. Meu Deus, take it. Peguei. Meu Deus, corre. Corre. Já já peguei uma bola, minha Nossa Senhora, calma, corre. Tá, eu peguei alguma coisa no silêncio, eu peguei alguma coisa, gente. Eu peguei alguma coisa, eu joguei. Eu acho que eu todo trouxa, eu devo ter jogado fora. Deixa eu ver, gente. Não, não peguei nada. Ah, eu tenho que pegar aquela cadeira ali, ó, não é o negócio. Tá, vamos lá. Peguei. Corre. Tá, peguei, gente, peguei. Meu Deus, pega o negócio e vaza. Pega o negócio e sai vazando, minha Nossa Senhora, gente. Tá, agora eu consegui pegar a cadeira. Put down. Ok. É, abra o inventário para pôr a bola de basquete dentro da sua casa. Ok? Gente, então, ok. É, drop. Drop. Beleza. Ah, tô completo, gente. Eu peguei as coisas da mulher, as coisas feias. Essa grana aí, ela, ela, eu tô com pena dela, tá? Essa grana aqui, eu não tô com raiva dela, não. Tutorial completo. Tá, que estranho. Ah, tá aqui fora, né? Tem alguma coisa? Gente, não tem nada aqui fora, não? Ué? O negócio falou que daqui era pra pegar a cadeira. Não tem cadeira aqui, gente, ó. Não tem nada aqui, que esquisito. Nem tem bola, nem tem cadeira, não tem nada. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Nada, gente. Eu pensei que ia ter alguma coisa, não tenha nada. Deixa eu ver, eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá pra ver se tem alguma coisa. Ó, tem alguma coisa lá em cima, hein? E cadê ela, que eu não tô vendo ela, gente? Tá aqui, ó. Vamos pra cá. Meu Deus, aqui tá aberto, hein? Aqui tá aberto, tô com medo. Cadê ela? Não sei, cadê ela? Eu consigo subir aqui? Olha, gente, eu consigo subir aqui no telhado dela. Como que eu subo? Tá, pula. Pulei, gente. Tá, vamos pular aqui, ó. Olha, pulei. Minha Nossa Senhora, ela deve tá vindo pra cá, galera. Pera aí, vou pegar essa estrela aqui. Calma, peguei a estrela. Meu Deus, ela tá vindo. Corre. Tá, eu vou subir aqui. Subi, gente. Subi nessa casa, ó. Ela deve tá aqui embaixo, eu acho, hein? Deixa eu pegar essa estrela aqui, ó. Peguei a estrela. Ih, já não tô vendo. Olha ela. Meu Deus, ela tá correndo. Ela tá correndo, gente. Ela tá nervosa, hein? Ela tá nervosinha. Tá, calma. Eu vou descer, vou descer. Eu vou aproveitar que ela foi pra longe pra tentar vir pra cá, ó. Meu Deus. Corre. Ai, meu Deus, tô com medo. Cadê a véia? Minha Nossa Senhora. Calma. Olha, gente. Meu Deus do céu. Eu tô com medo da véia vir aqui matar. Tá, vamos lá. Pera aí. Calma, eu preciso abrir. Como é que eu abro? Gente, eu não sei como que abre. Pegar. Peguei. Pera aí. Eu vou abrir essa porta aqui. Eu vou entrar aqui dentro. Fecha aqui. Fechei. Tem uma foto de um gato aqui, ó. O véio tá ali na frente. Gente, é véio e véia, tá? Tá. A gente pode pegar essa carne aqui. Peguei. Meu Deus. E agora? A gente tem que pegar tudo ou só algumas coisas? Eu não sei. A gente tem que pegar tudo, ó. Tem coisa. Dá pra abrir essa porta aqui. Eu vou ficar aqui dentro, gente. Eu não vou mais sair daqui, não. Eu vou ficar aqui dentro bisbilhotando as coisas pra ver o que é que tem aqui. Tem nada. Ela deve tá aqui dentro, sabia? Ela deve tá aqui dentro, gente. Dentro da casa. Ela vai vir aqui me caçar daqui a pouco. Tá. Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Gente, dá pra pegar isso aqui? Não. Eu não consigo mais pegar nada. E eu não quero sair daqui porque eu não sei onde é que ela tá. Tá alguma coisa empurrando ali. Ai, gente. Olha, tem um cachorro ali na frente. Ele tem um cachorro. O véio. Pera, galera. O véio tem um cachorrito ali. Meu Deus. Será que essa véia vazou daqui? Eu tô com medo. Gente, eu não sei. Cadê essa véia? Eu saio correndo que nem um doido? Não sei. Ó, o véio tá ali. Se eu sair e ele me ver na casa dela, ele vai ver que eu tô invadindo a casa dela, né? É querer matar a gente. Não, ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso. Tá. O grandpa, o grandpa, né? Eu vou chamar de grandpa. Tô nem aí. Grandpa, o grandpa. O grandpa é a versão humana, né, gente? Ele tá ali. E a véia sumiu. Eu vou tentar. Eu vou tentar sair correndo, gente. Eu vou tentar sair correndo, vida louca. Opa, ela tá aqui. Meu Deus. Ela tá aqui, gente. Eu acho que eles não conseguem me pegar dentro da casa, né? Eu vou tentar. Peraí. Entrei, 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 entrei. Eu acho que eles não me pegam aqui, né? Eu acho que não. Olha o cachorro louco ali. Olha ela ali, gente. Vem me pegar aqui. Vem me pegar aqui. Você me pega aqui. Você não pega, né? Você é trouxa. Gente, olha só a nossa grana. A nova grana, galera. A nova grana. Peraí, eu vou correr. É a grana com cabelo, né? Não é a grana careca, não. Calma, gente. Olha, a gente conseguiu isso aqui. Eu vou dropar, ó. Consegui. Vou pegar isso aqui, ó. Dropa aqui. Como que eu salvo? Tem que salvar? Acho que não precisamos salvar. Take shoes. Ah, eu vou ter que pegar sapatos. Para a minha casa. Meu Deus. A gente tem que voltar lá de novo, galera. Olha os velhos ali. Calma. Eu vou pelos fundos, né? Tem os fundos, ó. A gente pode vir por trás, galera. Tem alguma porta aqui por trás? Ó, tem, tem. Tem uma porta aqui, ó. Eu pensei que não tinha. Tá, galera. Eu vou fechar essa porta aqui, ó. Onde que tá o sapato? Não sei. Deve estar aqui em cima, né? Não, não tá aqui em cima. Tá aqui embaixo. Meu Deus. Cadê o sapato? A mulher tá vindo aqui me caçar. Gente, eu não sei. Cadê o sapato? Ah, tá aqui no canto, ó. Tô trouxa, gente. Tá aqui no canto. Peguei o sapato. Ela tá ali parada. Vamos desbilhotar mais, né? Essa panela aqui não dá pra pegar. Vamos abrir essa porta aqui, ó. Abre e entra. Entra, meu filho. Tá, deixa eu fechar. Fecha, fechei. Tem nada aqui. Tem um banheirinho. Não consigo entrar no banheiro, gente. Tá, ó. Dá pra pegar isso aqui, ó. Peguei, galera. Ai, eu não consigo. Ai, gente. Gente, eu não consigo colocar no inventário isso aqui. Eu preciso levar. Pera, eu subi aqui, ó. Tá, o véu tá ali. Ela tá ali na... Eles tão lá na frente. Meu Deus. Se eu tentar aí, eu vou me lascar. Gente, eu não consigo colocar no inventário. Entendeu? É muito grande, eu acho. Eles tão ali na frente. Calma. Muita calma. Ah, eu consigo usar efeito neles, ó. Dá pra gente congelar eles ali. Eu acho que vocês não tão vendo, porque aqui não dá. Eu corto um pouco. Mas eu vou mostrar aí na edição pra vocês verem que tem congelamento, riso e eletricidade. Peraí, vamos lá. Vamos abrir. Como que eu abro a porta, gente? Eu não consigo abrir a porta. Tá, beleza. Vamos lá. Objetivo... Ah, eu vou por trás. Eu vou por trás. Ai, tem uma porta toda trancada aqui, gente. Tem uma porta que é toda trancada pra cá. Eu vou tentar sair correndo, hein. Tentar sair correndo, gente. Sai, hein. Meu Deus. Que medo. Tá, galera. Peguei o negócio. Ninguém me viu, hein. Ninguém me viu. Beleza. Vou colocar aqui. Coloquei. Deixa eu ver. Ah, sapatos, né. Vamos colocar os sapatos aqui. Ah, agora, gente. Pegue o baseball bat, né. O taco de beisebol e as luvas para a sua casa. Ok, vamos lá. É qual casa agora? Eu não sei. Ai, gente. Agora é a casa do véio. Não é mais a casa da véia, né. Ele, você me pega aqui fora? Você não me pega aqui fora, não, né. Eu vou ficar aqui só pra fazer o teste e ela me pegar aqui fora. Ó, olha. Eu tô aqui, ó. Você me pega, véia? Véia? Véia, por favor. E se ela se sinta intimidada, né? Não sei. Ó, eu tô na rua. É meu direito, hein, véia. Você me deixa. Você me deixa que é o meu direito, tá? É o meu direito de cidadão andar na rua. Você não mande de mim. Você não me intimida. Ó, gente. Ela tá aqui, ó. Gente, tô com medo dessa véia, tá? Eu tô com medo dela pirar na batatinha que ele me assassinar aqui. Tá, vou tentar. Ó. Cachorro. Meu Deus, ele latiu, gente. Ele vai chamar o véio pra cá. Agora já era pra mim, né? Que ele vai chamar o véio pra cá. Eu acho que ele foi correndo lá, galera. Ó, ele deve tá lá. Então... Opa. 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 Meu Deus, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Corre daqui, minha Nossa Senhora. Tá, gente. Corrinho. Meu Deus do céu. Eu ouvi... Eu ouvi uma música intensa. Pera, eu vou fechar. Não tem porta pra fechar. Lindo. Calma. Aqui não tem nada, gente. Deixa eu ver se a barra tá limpa. A barra parece que tá limpa. Não tô vendo. Ah, o véio tá aqui embaixo, ó. Me caçando. Meu Deus. Calma. Eu vou dar uma olhada aqui nas gavetas. Não dá pra olhar nada aqui. Eu tenho que achar o taco dele, galera. Cadê o taco dele aqui, ó? Isso aqui eu vou pegar. Pegar. Peguei. Ah, meu Deus. Eu não tô conseguindo andar. Calma, calma. Entra aqui. Fecha a porta. Fechei, fechei. Olha, gente. Vamos pegar aqui as coisas dele, ó. Peguei. Peguei, peguei. Deixa eu ver. Tem mais coisas, gente. A casa do véio é enorme. Tá, deixa eu ver aqui os armários. Nada. Deixa eu abrir essa porta aqui, ó. Olha como é grande essa casa desse véio, gente. Enorme, né? E eu pensando que era uma casa pequena. Tá, acho que é só isso, né? Ó, deixa eu ver. Ele tá indo embora ali. Vamos esperar a barra ficar limpa, cara, gente. Eu vou tentar usar isso aqui, ó. Usei? Eu não usei, gente, o congelamento. Como que eu uso essas coisas? Eu não consegui usar. Eu cliquei e não usei. Eu acho que só dá pra usar quando estiver perto deles. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Olha, tem uma estrela. Nada mais. Eu consigo pegar prato? Não. Não dá pra pegar prato, não. Gente, vamos vazar daqui? Acho que tá na hora de vazar, né? Sai vazando. Opa, cachorro. Meu Deus. Me deixa em paz, cachorro. Tá, galera. Peguei, peguei, peguei as coisas. Deixa eu ver. Olha, bola. Deixa eu dropar aqui bola. Dropar a luva. E agora, vamos pro próximo passo. O que é, gente? Nossa, são quantas? São dez? Eu acho que são dez. Tá. É, pegue a chave. Não sei o que é keyboard, gente. Não sei o que é. Tá, olha. Vamos lá. É ali na frente. Vamos lá, galera. Vamos tentar. Quer saber? Eu sou vida louca. Eu vou tentar chegar perto da véia. Pra ver se ela quer ser minha amiga. Você quer ser minha amiga, véia? Ó, eu tô aqui na rua. Meu direito, tá? De cidadão. Ui. Eu não tô conseguindo ver a véia. Gente, a véia não me mata aqui, ó. Ela é amiga. Porque é o meu direito aqui, tá? Nessa parte da rua. Opa, não. Mato. Eles matam. Eles me... Gente, que palhaça dessa? É meu direito aqui. Vocês viram isso? Ele me perseguiu. Ele acha que ela é quem? Esse filho da mãe. Eu, é meu direito aqui ficar na rua. Vaz daqui. Gente, eles me atacam. Memo na rua. Não é possível. Eu na rua e querendo me atacar. Tá, vai embora. Deixa de paz. Olha, eles estão aqui, gente. Eu quero entrar na casa. Tem uma porta pela garagem ali. Eu vou tentar entrar por ali. Porque eu não sou besta, não. Ó, tem coisa. Eu tenho que pegar uma tal de keyboard. Não sei o que é keyboard. Mas eu vou tentar. Ó, corre. Tá, gente. Abre. Vamos dar uma olhada na casa do véio. Pra ver o que ele tem de especial aqui pra mim. Ó, ó, ó. Deixa eu ver, gente. Gente, nada. Nada que preste aqui. Deixa eu ver aqui. Nada também. Cadê as coisas, véio? Cadê as coisas pra mim? Tá, aqui não tem nada, gente. Ai, meu Deus. Não buga, não. Tá, deixa eu ver pra cá. Olha aqui, gente. Ah, isso aqui, né? Ai, meu Deus. Mas isso aqui é muita coisa, gente. Eu tenho que pegar o PC gamer dele. Meu Deus. É muito difícil. Tá, eu vou tentar sair correndo, gente. Opa, o cachorro, gente. Cachorro louco. Tá, peguei, peguei. Galera, eu peguei. Vamos colocar aqui, então. Como que coloca? Ah, coloquei. Tá, gente. Agora a gente tem que buscar o PC. Olha o cachorro, filho de uma égua. Ele tá vindo aqui, ó. Olha. Cachorro, para. Eu sou amigo. Tudo bom contigo? Oi, cachoreto. Tudo bom? Vamos ser amigo. Ih, gente. Tá lá. Tá latendo. Vai vir um véu louco aqui. Olha o barulho. Será se ele vem? Tá vendo? Não sei. Tá ali, ó. Calma. Eu vou tentar. Dá para pular por aqui? Eu vou tentar pular por aqui, ó. Gente, eu não estou conseguindo. Tá, eu acho que dá. Eu acho que dá. Consegui, galera. Consegui, ó. Estou derrubando tudo. Meu Deus, o véu louco. Ele vai me ver. Eu consigo pular a janela? Não sei. Deixa eu ver. Janela não dá. Não dá. Eu não consigo, gente. Eu pensei que eu conseguia pular a janela, mas não dá, não. Eu quero entrar na casa. Eu quero entrar. Ele está indo para lá, gente. Espera aí. Ele passou ali. Vamos lá. Vamos tentar entrar na casa. Entrei. Fecha aqui, ó. Tem coisa para olhar. Não tem nada aqui. Deixa eu ver para cá. Deixa eu ver esse negócio. Não tem nada. Gente, onde é que... Ah, a gente tem que pegar o PC, né? Vamos lá. Ó. PC. Como que pega? Pega o PC. Peguei. Nossa, tem que pegar a gente? Meu Deus. Ah, peguei, peguei. Ah, peguei o PC, galera. Meu Deus, só que o PC é muito grande, né? Meu Deus do céu. É muito grande o PC. Espera aí. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu quero ver onde é que está o véio. Tá, ele está para lá. Ele está vazando ali. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos tentar descer aqui com o PC. Eu vou vir da louca, tá? Ai, não. Tá, bora lá. Corre. Corre daqui. Peguei, peguei o PC. É meu, é meu. Sai daqui, cachorro. Me dê de paz. Aí, deu, 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 deu. Gente, conseguimos mais uma coisa. Meu Deus, eu consegui muita coisa, hein? Tá, agora, gente. O que é que eu vou fazer? Agora eu vou tentar fazer outra task. Ai, eu preciso... Não, ó. Eu peguei outra coisa. Não era o que eu precisava. Ué, gente. E o que é que eu preciso pegar? Tá, bora lá. Ele não me viu. Gente, eu não sei o que é que eu preciso pegar, não. Ah, aqui. Olha, tá pra cá, eu acho. Na geladeira. Tá, deixa eu ver. Ah, gente. Da onde que geladeira keyboard, gente? Eu, hein? Ai, meu Deus. Corre. Corre daqui, meu Deus. Eu peguei. Peguei a geladeira. Tá, eu vou colocar aqui. Galera, peguei. Gente. Tá, consegui. Peguei. Eu me esqueci também como é. Eu não lembro. É refrigerator, né? Mas da onde que é keyboard, gente? Que loucura é essa? Tá, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver a próxima Agora a gente tem que pegar o laptop Tá, o véio, ele tá pra lá A véia tá pra cá E eu vou bem de fininho Tá, olha, como se eu não quisesse nada, gente Aí eu passo aqui, ó, correndo, ó Opa A capeta me viu, hein, que eu ouvi Ela me viu, gente Tá, peguei, ó Peguei o laptop, peguei até os DVD Meu Deus, tá Ui, não, véio Ai, gente, a véia tava entrando Acho que ela veio dar uma olhadinha pra ver Tá, é, vamos clicar pra continuar Vamos ver o que eu vou fazer agora, tá Que eu não sei Ah, não, gente, eu não perdi, não Ainda bem, eu não perdi Olha, eu sou muito palhaço, gente Eu peguei tudo deles, olha só Eu ajeitei ainda por cima as coisas Eu coloquei cada coisa em um lugar diferente, ó A camisa Não é possível, gente, vamos lá Eu vou ter que pegar o laptop agora Eu não peguei o laptop Foi um... Ó, vamos lá, vou tentar vir pra cá Olha, sou vida louca mesmo, gente Sou vida louca mesmo, hein Tá, peguei o laptop Vou sair correndo Corre, corre, corre agora Qual é a minha casa? É aqui, né Beleza, gente Consegui, então, o laptop Vamos colocar aqui, ó Cadê o laptop? Bota o laptop aqui, ó Dropei E é isso, né A gente completou tudo, não foi? Não Ué? Bring keyboard Gente, eu não tô entendendo o que é esse tal de keyboard Eu não tô entendendo nada Fica sempre faltando esse negócio Eu nunca acho ele Tá, vamos lá Vamos vir pra cá, então Vamos se esconder É, não era então, gente A geladeira Acho que eu tô ficando doido É outra coisa, eu acho Ah Keyboard é isso aqui, né Tá, peguei, então Keyboard, gente É o teclado Beleza, vamos lá Vamos, meu filho Vamos, vamos sair vazando daqui Ó, sai vazando Vaza, vaza, vaza Vazei, gente Consegui Consegui, então Agora sim Conseguimos tudo Eu acho que conseguimos A ação completa Então deixa o like aí, gente Se inscreve no canal Ativa o sininho Ó, é... Um dia cansativo É... E divertido Acabou Ah, um dia de roubo, né Eu estou tão cansado Não É, eu estou tão cansado Off... Para jogar jogos E assistir filmes É... Ah, não Eu estou tão cansado, né Eu assisti muito Eu assisti muito E joguei muito Eu vou para a cama E ter um... Sonho especial Acho que é isso, galera Então, galera Vai comentando aí, gente Ah, deixa eu ver Humana Já que a Gwen virou uma humana, né Comenta aí, humana E deixa o like aí Se inscreve Coloca aí Se vocês querem continuação Então...